E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 3, 2, 1, foi! Apenas Bernardin do PC. Nem passo nesse trem. Mentira! Eu? Ué! Vamos lá, Clã. Vamos depositar aqui na conta do inscrito. Sem dólar também. Ah, eu estou poucas. Aí, Clã. Sem dólar virou R$ 140 por causa do cupom. Cupom SONHO dá 40% de bônus. Será que a gente ganha uma faca na caixa Chipknife Mini? Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos tentar, velho. Vai que vem. Vamos querer? Nunca que paga. 18% de chance de vir ela. Já pensei em uma coisa aqui. Batalha contra bot. Os bot é duro, né? Não é, velho. Meu Deus, Kira. Obrigado pelos beats, meu lindo. Veio a Mc7 ali. Fá que igual o gol do Fortaleza. Então não vai vir não, porque o Coringão vai fazer gol e vai dar green para nós. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Agora vai pagar. Pagou nada. Nossa, nossa. Nossa, beitou três navaja dessa. Aqui, ó. Aqui, ó. 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 Não veio. Não veio. Ó, 98,3. Até agora, não teve uma vez que não veio a Mc7. Aí eu tava pensando, quando não vier a Mc7, eu vou dar um tiro de 18% na faca. Só que toda vez vem a... Cala! Chama a faquinha! Não era a faquinha que nós tava querendo? Faquinha, faquinha. Caquinha, faquinha. Cadê a galera que falou que não ia pagar de jeito nenhum? Pagou. Deixa eu ver essa caixa de luva aqui. Como é que tá a situação dela. Caralho! Existe um mundo. 0,8%. Existe um... Existe o mundo, velho. O mundo. Não é nenhum mundo. Existe o mundo. Basta. Perfeito. Nossa, pagou 3 Mc10 em sequência, velho. 98,6. 81,90. Muito difícil vir a faca nesse clique. Muito difícil. Foi 3 assim, um provébile bom em sequência. Aí falei. Aí veio agora um provébile 90. A faca não. A luva, né? Falei errado. Mano, eu vou tentar uma coisa. Só por Deus. Não veio. Longe do... Tá bom. A faca veio. É isso que importa. Ganhamos a faquinha pra ele. Na good. Tranquilão. Como quem não quer nada. Olha lá. Minha internet tá badara hoje. Tome. 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 E tome. 2 dólares vira luva? Beita, 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 beita. 83, velho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Sigo.net, cupom sonho. Mano, fizemos um conteúdo de extremo risco. Indo atrás da faca na caixa Chip Knife Mini. Acabou que a gente depositou 100 dólares e ganhamos uma faca de 90. Acabou que não deu, no final das contas, o valor que a gente tá retirando é menor do que o valor depositado. Só que também a gente tentou ganhar a luva aqui, né? Se a gente tivesse aberto alguma caixa de 30 dólares, uma covert que seja, talvez a gente tivesse tirado um valor maior. Mas pro inscrito que ganhou o sorteio aqui de grátis, pô, foi bom demais. Então, guys, ganhei uma faquinha aqui pra ele. E na Steam deve valer bem próximo dos 500 reais, uma navaja Safari Mesh. Aí, ó. 470 reais. Vai vir mais ou menos uma dessa, ó. 470. Ou uma de 500, ó. No mínimo 470. Então, pro inscrito, foi good demais. E ganhamos ela nessa caixa aqui, ó. Chip Knife Mini. Demos muita sorte, porque é uma caixa que tem 0,5% de chance de vir a faca. E veio. É isso que importa. CSIGOL.NET, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. O importante é que o inscrito tá saindo feliz, velho. É apenas isso que importa. Deixa eu ver se ele já tinha faca. Tinha nada. Tinha nada. Agora tens. Agora tens. CSIGOL.NET, cupom sonho, 40% de bônus. No seu depósito. Tchau. Tchau, mano. Obrigado.